Olá meninas, tudo bem? Vídeo de favoritos no ar Faz muito tempo que eu não trago esse vídeo pra vocês E eu tô devendo, gente, eu sei Mas eu tenho dificuldade às vezes em trazer esse tipo de vídeo Porque eu não sou de mudar muito Os produtos que eu tô usando e eu tento Usá-los até o final, então Acaba ficando meio que repetitivo pra vocês Mas como assim que vocês gostam e algumas até ficam Pedindo, cadê os favoritos, por favor? Trouxe tudo que eu mais usei nesse mês Que acabou, que eu nem me lembro mais Acho que foi junho, junho, pra compartilhar com vocês Eu vou começar com os produtos De cabelo, que eu falei com vocês, que antes de pintar Eu tava fazendo um tratamento super intensivo Shampoo, como vocês podem ver, já está Até no finalzinho, eu usei demais Esse pré-shampoo da Pantene É o shampoo anti-resíduo, é o shampoo transparente É aquele tipo de shampoo Que proporciona uma limpeza profunda No cabelo, principalmente se você vai Fazer uma hidratação, nutrição Reconstrução profunda nos seus filhos Que ajuda tanto a limpar o couro cabeludo, quanto a deixar As cutículas um pouquinho mais abertas pra que Penetre a máscara ou o condicionador Então esse daqui, ó Nessa fase de fazer hidratação De cuidar do cabelo em casa Ele já tá até no final e aí é um ótimo shampoo Máscara, vocês estão cansadas de ver Essa belezinha aqui em vídeo Que, gente, ela é a minha favorita do momento Tem um cheiro maravilhoso Tem um cheiro que fica no cabelo Da linha Vitality Rejuvenated Sempre me rola pra falar É uma máscara de tratamento nutritivo Ela proporciona nutrição aos fios Ela é ideal pros fios que estão mais enfraquecidos Que precisam um pouco mais de força Então ela nutre os fios de uma forma assim Formidável, dá emoliência, condiciona Então ela é perfeita Eu sempre utilizo pra fazer hidratação E ela tá quase no final Dá nem pra vocês verem, né? Mas ela é muito boa Vale cada centavo nessa máscara aqui Tem um kit que há muito tempo eu tenho comentado com vocês Inclusive já até gravei vídeo Mostrando pra vocês como que eu aplico Qual foi o resultado obtido O que que eu achei Que é o kit Tentação Ácida Da Embeleze, ó Aqui é shampoo, condicionador Condicionador, reconstrutor líquido É spray Gente, eu usei muito esse kit Usei demais, demais, demais Principalmente pelo fato dele ter essa chamada aqui De ter vinagre de maçã em sua composição Vinagre de maçã auxilia bastante Na recuperação dos fios Ajuda na reconstrução capilar Porante, super natural Tem o mesmo pH da fibra capilar Se você tá com o cabelo poroso Com o cabelo cheio de frizz Com o cabelo super ressecado E vinagre de maçã ajuda bastante Pra que isso minimize Embeleze acertou bastante Em trazer esse componente natural E além de ter um cheiro maravilhoso, gente De fato Ajuda na reconstrução Não faz nenhum milagre É aquele tipo de produto Que você tem que usar Com uma certa constância Uma vez por semana, no máximo Sempre tá fazendo aquele ritual De shampoo, condicionador Normalmente o resultado que ele dá no cabelo É um resultado muito bom Ele ajuda a recuperar a fibra capilar Esses três aqui Eu tenho usado muito Eu já gravei vídeo E vou mostrar pra vocês em breve A resenha desse kit Que eu vou parar de falar um pouco Que vocês vão conferir Agora a gente vai pra pele O demaquilante que eu separei aqui pra vocês É esse daqui Água micelar Que é acabando essa garrafinha Eu utilizo assim Normalmente pra limpar a pele Às vezes eu tô sentindo ela um pouco suja Vou lá, aplico um pouco de algodão E eu sinto que dá uma hidratada Limpo, tira aquelas É... Impurezas da pele Então é um produto que eu uso bastante Não só pra demaquilar Porque vocês já sabem Já até testei aqui em vídeo pra vocês De fato ela remove a maquiagem Mas é aquele plus Que dá uma hidratada E uma limpada Então é um demaquilante Que eu usei bastante na minha pele E pra continuar no quesito limpeza de pele Cuidado Tem dois que eu uso constantemente Um é esse gel de limpeza da Vichy Esse da embalagem verdinha aqui Que é um... Diz ser gel Mas a consistência dele é do sabonete líquido mesmo Ele proporciona, gente Uma limpeza profunda na pele Tem um cheiro maravilhoso Às vezes eu vou tomar banho Aplico ele E fico assim Um ótimo esfregando no rosto Porque ele faz uma espuminha muito gostosa E depois que eu removo Eu sinto que a pele tá muito mais leve Ele é muito indicado pra quem tem pele oleosa Não é muito o meu caso Mas como a gente sempre tá utilizando maquiagem Eu sinto que assim Quanto mais potente o produto pra minha pele Melhor Mais limpa ela vai ficar E menos... Menos produto Menos química Menos produto de maquiagem Minha pele vai ficar absorvendo ou acumulando Maquiagem é muito bom Mas acho que a limpeza é essencial Pra vitalidade da sua pele Sabonete que ele limpa a pele Elimina as impurezas da pele Olhosidade Enfim, ele é muito bom E como tônico Eu sou meio que viciada em tônico, gente Eu gosto de sentir aquela ardência Aquele frescor Assim, depois de toda a limpeza da pele E o tônico que eu tenho utilizado É esse aqui da Clinique Que é o número 3 É o terceiro passo Daqueles 3 produtos Tem o hidratante Sabonete E o tônico Se não me engano Eu só tenho o hidratante e tônico Sempre aplico como o último passo Depois de fazer toda aquela limpeza Todo aquele cuidado com a pele É um produto muito bom Que você sente que a pele está limpa A pele está leve Está revigorada Gente, agora eu vou compartilhar com vocês um perfume Pensem num perfume maravilhoso Esse é o meu perfume Ele já tenta até economizar Mas esse aqui, ó Ele é Ele é Ele é Não sei explicar muito bem Não sei falar muito bem Assim, pronunciar pra vocês Porque eu já vi várias pessoas pronunciarem de uma forma É essa embalagem Aqui do Boticário E, gente Desde a primeira vez que eu vi esse perfume Aqui eu fiquei apaixonada O cheiro dele é muito marcante Ele é um mix de floral com amadeirado Com uma coisa meio mel Mas é muito marcante Eu sou apaixonada por ele Eu, no início, eu economizava mais Ultimamente eu durmo até pra dormir Porque eu sou paixão Olha pelo cheiro Igual ela também gosta Falei com vocês do meu problema com as minhas mãos Com o ressecamento Com a alergia que eu tenho Sempre aparece aqui em vídeo Algum descascado, alguma coisa Mas, enfim Eu tenho uma rotina de cuidado com as minhas mãos Já falei com vocês Que é devido ao uso de material de limpeza Então eu sempre tô aplicando um produto hidratante pras mãos Uso uma pomada específica pra essa alergia Uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeceira da K.O. Ou então na minha penteadeira É creme pras mãos hidratante Um que eu já tenho há alguns meses Mas, de vez ou outra, eu sempre economizo também Porque eu acho linda a embalagem E a textura do produto dele também é maravilhosa Mas ele já tá na metade Eu uso só um pouquinho Então eu uso muito Usei bastante Continuo usando esse serum hidratante para as mãos Pra pele seca Pra regiões secas Da Tebor Shop É da linha Lolita E ele é tipo um gelzinho, ó E ele tem um cheiro, gente Maravilhoso de baunilha E a gente passa assim A pele absorve muito rápido E essa sensação das mãos fica assim É praticamente imediata da pele hidratada Então eu costumo usar mais antes de dormir, né? Porque eu sei que não vou tocar mais em água Tocar mais em nada E ela vai agir ali na minha pele Agora vamos pra maquiagem Que eu sei que vocês mais gostam Vamos começar por uma queridinha Que eu usei bastante nos vídeos aqui E vocês viram, acompanharam O quanto eu tenho usado esponjinha A gente foi essa Miracle da Kiss New York Essa rosinha aqui Que eu acho que aplica produtos muito bem Espalha Faz tudo que uma esponjinha precisa fazer E é super macia Ela tá um pouquinho mais rígida Mais durinha porque tá seca Mas ela é muito boa Depois que lava ela Ela fica bem macia Então é essa esponjinha que eu usei demais E um produto que eu mais usei nesse mês Nesses dias que passaram, gente Foi essa base líquida Mate HD da Paiô Eu tenho utilizado ela bastante durante o dia E ela, por mais que eu proporcione a outra cobertura Ela não fica aquela coisa encerada Não fica aquela coisa pesada Desconfortável Ela cobre Deixa uma textura bonita Deixa um vício bonito na pele E realmente fica bem sequinha Então na minha pele ela se comporta super bem E foi a base que eu mais utilizei Nesses dias aí E eu acho que eu vou continuar utilizando No quesito corretivo Eu usei mais foi o Fit Mais durante o dia Até as vezes que eu não apliquei base Ou BB Cream Eu tava utilizando esse corretivo aqui Também é um corretivo que não dá aquela cobertura Pesadona Ele suaviza a olheira Ele não deixa aquela coisa A aparência de cansar Ele dá uma minimizada Assim, deixa aquele aspecto escuro Pesado Mas fica super natural Produto ótimo Pra quem quer usar no dia a dia Sem deixar muito pesado Na correria Ele é pequenininho Compacto O meu tom Tô esquecendo de falar o tom, gente Pra vocês O meu tom nesse corretivo É o 20 médio E da base da Paiô Também é médio Vamos falar de iluminador E eu acho que vocês já sabem Também o meu favorito Gente, o que é essa maravilha de iluminador? Esse iluminador aqui é da Vult E eu misturo ele na base Eu boto antes do corretivo aqui na olheira Que dá um viço assim mais bonito Dá um glow Eu uso ele sozinho Vou explicar aqui só Ele dá um iluminado Assim, natural Não fica aquele iluminado pesado É um iluminado que você pode usar durante o dia Ou você pode sair com a pele iluminada Que não vai ficar aquele glow muito forte É esse o iluminador da Vult Meu favorito Usei demais Eu acho que eu uso em todas as áreas do rosto E acho que vocês já até sabem Máscara de cílio Tem duas que eu uso demais Foi a Divina da Candice Berenice E a Trash Sensational da Maybelline São máscaras que proporcionam tudo o que a gente precisa Alonga, curva, dá volume Deixam bem destacadas E nenhuma das duas são prova d'água Mas são super resistentes Bronze Popa contorno De volta De volta Esse aqui mais uma vez Que é o Barra Mamama Gente Eu tenho que usar ele Até secar Vocês já estão enjoados Mas é aquele contorno Mas é aquele contorno que dá pra usar durante o dia Durante a tarde Durante a noite É super opaco Nem vou falar muito Porque acho que vocês já estão cansadas de ver ele aqui também Meu bronze favorito Barra Mamama Para a sobrancelha Mais uma vez Enquanto não acabar Eu ia aparecer por aqui Que é esse duo aqui Da Nacol Vem duas tonalidades Mas o que eu mais uso É esse aqui mais escuro Meus pelinhos são bem escurinhos Então ele é super pigmentado Não fica muito artificial Então esse duo de sobrancelha Que eu mais usei nesse mês Mais produtos da Vult Porque né É barato Bom Fácil de encontrar E eu sempre estou usando O bichinho rende demais Então nem tão cedo ele vai acabar Após a 02 da Vult E eu já falei pra vocês Que eu não uso ele no rosto inteiro Uso mais na região das olheiras Pra selar o corretivo E dar uma iluminada E de blush Usei demais E tenho usado ainda A cor 01 Também da Vult Super pigmentado Tem um brilhinho Mas que é imperceptível Nesses dias os lábios estão ficando Aquela secura só gente E a de esfoliação Mais uma vez O meu hidratante labial Regenerador labial Favorito Esse aqui da Bipontol Gente Eu estou usando de manhã De tarde e de noite Antes de dormir direto Ele alivia bem esse aspecto De lábios Bico rachado Igual eu falo Aquela sensação desagradável Às vezes até dói De tão ressecado que fica Mas eu vou lá e aplico ele Alivia bastante É o que eu mais tenho usado Delineador gente Vocês tem percebido Que eu tenho utilizado Muito mais delineador E simples também Então ó Dois combos Dois produtos Que eu sempre utilizo Esse daqui já está secando Já Mas eu forço até Usar a última gota Canetinha aqui ó Master Precise Da Maybelline A pontinha ó É bem molinho Mas ainda assim ó Tem uma pigmentação boa A ponta dele ó É muito mole Mas com calma a gente consegue Chegar lá A gente atinge a linha Que a gente quer E esse delineador líquido Aqui que já está secando Do Boticário Que eu adoro ele Eu acho a pontinha dele Bem resistente Dá pra gente fazer Um puxadinho de gatinho Um pouco mais perfeito E ele já está acabando Vocês sabem Eu uso ele demais Ele é muito bom E pra finalizar Vou falar com vocês de batom Mais uma vez Os batons da Alice Branquela Fizeram parte demais Dos meus dias A coisa que eu mais usei Nesse mês que acabou Foi o Nefertari Como vocês viram direto E o batom Alexandra Romanov Nefertari um pouquinho É aquele nude Bem acinzentado Com fundo acinzentado E o Alexandra Romanov Já é um nude Com fundo marrom Tendo cores super coringas Esse aqui é o Nefertari Esse Alexandra Romanov Um mais acinzentado E o outro mais marrom Super coringas Que combinem Qualquer horário Do dia que você saia Qualquer maquiagem Que você use Então eu opto Por torres assim Então foi isso meninas Esses foram os meus favoritos Do mês Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Quais produtinhos Ou novos produtos Que vocês conheceram Ou mais usaram Pra poder indicar Pra poder conhecer também Se você gostou desse vídeo Já sabe né Clica aqui em gostei Pra saber o que você gostou Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Fique com Deus Até o próximo Tchau Tchau Tchau